Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, no vídeo eu estou ensinando vocês antes e depois de Resgate World 29 ou World 29 Perdidos na Ilha, que é uma série que foi de 2005 até 2007 no ar e lembrando aí que essa série não está passando na TV aberta, mas mesmo assim eu resolvi trazer para vocês porque já é mais de 15 anos aí da série, então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações eu conto muito com a ajuda de vocês para esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui é fora da lista aqui do canal que ele não está passando na TV aberta agora mas eu pesquisei aí no YouTube e não tem nenhum vídeo sobre isso aí então eu espero contar muito com a ajuda de vocês, então sem mais delongas, bora para o vídeo Flight 29 Down ou no Brasil Resgate e Voo 29 e em Portugal Voo 29 Perdidos na Ilha foi uma série de televisão para o público juvenil sob um grupo de jovens presos numa ilha no Brasil a série foi exibida pelo Boomerang pela TV Cultura com estreia no dia 24 de 11 de 2008 e levada ao ar de segunda a sexta às 7 horas já em Portugal a série foi exibida pelo Cicca a série foi criada por Stan Rogol e DJ McHale os produtores executivos são Rogol, McHale, Shauna e Shapiro Jackson e Gina e Ron Watumu a primeira temporada foi ao ar em 2005 e em 2006 a segunda a terceira temporada da série foi produzida como um filme de quatro partes em vez do formato normal dos episódios das temporadas anteriores o programa foi filmado em Ohu, Havaí cada episódio da série contava com mais ou menos 30 minutos de exibição ou duração o elenco principal conta com Alan Alvarado, Corbin Bleu, Hale Hitch, Jeremy Kisner, Johnny Fakar, Christy Wu e Lauren Storm os personagens principais da série e os mais conhecidos também infelizmente eu não consegui encontrar alguns dos atores da série por conta de falta de imagens mas mesmo assim eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo aqui se você tiver gostado já vai deixando seu joinha agora então chegando ao final de mais um vídeo eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo aqui lembrando aí que domingo vai ter Homem-Aranha, A Ameaça do Senhor Elétrico na segunda-feira tá confirmado o parafina estampa e na sexta-feira dia 27 vai estar confirmado o para-gigantes de aço então eu espero que vocês já se inscrevam aí no canal ativem o sino de notificações para não perderem esses outros vídeos aí que eu enviei e também acesse a aba do canal aí porque tem diversos outros vídeos aí que eu vi recentemente porque todos eles são bem legais então eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo sem demoras tchau 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 tchau